A semana é importante porque ela envolve toda a sociedade e segmentado. Então a gente começamos com os motociclistas porque ao longo desse ano houve um trabalho muito grande voltado para eles e a gente teve uma redução de acidentes de 8%. Isso é resultado desse trabalho incessante que a prefeitura tem feito nas escolas, nos sinais, nas faixas de pedestres, junto aos condutores. É necessário que todos os agentes, todos os atores de trânsito trabalhem juntos, inclusive o setor público e o setor privado. E hoje nós faremos um treinamento de ponto cego. A maioria dos acidentes de moto que acontecem no trânsito são por conta de colisão lateral. Nós temos aqui vários acessórios, nós vamos ter um show de manobras motociclísticas. Então a gente vai ter aí várias atrações para quem estiver participando aqui hoje. Estamos aqui juntos para somar e para aprender também, porque a gente não sabe de tudo. Música